Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal JM Designer Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, esse vídeo faz parte do meu curso de CorelDRAW 2021. Se você quiser adquirir o curso completo, vou deixar aqui na descrição o link para você estar adquirindo o curso completo de CorelDRAW 2021, tá bom? A aula de hoje é como salvar e exportar os seus arquivos, os seus desenhos do CorelDRAW na versão acadêmica, na versão estudantil. O pessoal tem me perguntado se o CorelDRAW na versão acadêmica, na versão estudantil, se esse Corel salva os arquivos para todos os formais. Então é isso que nós vamos ver aqui agora, eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Bom, e eu quero aproveitar também e tirar mais uma dúvida aí, que muita gente está tendo problema com o CorelDRAW 2021 dizendo que quando dá dois cliques na ferramenta retângulo, ele não cria um retângulo automaticamente, tá? Em todas as versões do CorelDRAW 2021 que eu instalei, a versão de teste, que é aquela versão que você baixa lá no site da Corel, essa versão que eu comprei, que eu tenho aqui agora, todas as versões que eu instalei aqui, pessoal, todas elas está funcionando, é a opção retângulo. Então se o seu não está funcionando, deve ser algum problema relacionado à origem de onde você está baixando o seu CorelDRAW ou então ao seu sistema, ao seu computador aí. Então vocês têm que verificar isso porque o problema não é da Corel e nem do Corel original. No Corel original não estou tendo esse problema, tá? Eu já desinstalei ele aqui algumas vezes para testar, já baixei, já instalei de novo para ver se eu encontro esse erro e não encontrei esse erro aqui, tá bom? Então, simbora lá para o vídeo, vamos tirar essas dúvidas agora, tá bom? Então abre o seu CorelDRAW e vem comigo. Então só para ganhar tempo, eu já vou pegar algum desenho que eu já tenho pronto aqui, tá? Só para mostrar como salvo, vou pegar aqui esse caminhão que é um vetor que eu fiz para um cliente. Pronto, estou aqui com ele aberto aqui. Agora, bom, a primeira questão que eu quero ver, que o pessoal está dizendo aí, é que não tem como adicionar um retângulo. Você percebe que aqui não tem nada a desenhar, tá? Agora eu vou vir aqui no retângulo, eu vou dar dois cliques no retângulo para ver se ele vai adicionar ou não vai adicionar a ferramenta lá. Clique duplo, tá? Percebe que ele já adicionou automaticamente. No meu caso, ele já adicionou, já pintou, porque eu estava com a cor vermelha configurada para preenchimento, por isso que ele já preencheu diretamente ali com a cor, tá bom? Mas o ideal seria preencher sem cor. Então está funcionando a ferramenta retângulo normalmente aí, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou remover a cor para não ter mais cor, tá? Então basta clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, que aí ele fica sem cor. Vamos dar dois cliques aqui agora para ver no retângulo aqui, ó. Pronto, adicionou agora, percebe que agora está sem a cor e agora eu posso pintar da cor que eu quiser aqui, ó. Olha lá, então, funcionando, dando dois cliques no retângulo, está funcionando normalmente, tá? A seleção também está aqui habilitada, as opções de selecionar, tudo certinho, ok? E agora vamos ver as opções de salvar. Então essa é a versão acadêmica, a versão estudantil do CorelDRAW, aquela que é vendida mais barato. Essa aqui é completa, tem as mesmas recursos, as mesmas ferramentas da versão comercial, que é a versão que todo mundo usa aí. Tá bom, não tem tempo limitado, as opções para salvar estão habilitadas aqui, ok? Quando você salva o projeto, ele não vai ser salvo com marca d'água, não vai ter marca d'água no seu projeto, não vai ter nada disso, tá bom? Então percebe, exportar para PDF, habilitado. A opção para você exportar aqui para JPEG, exportar para imagens, bitmap também habilitadas aqui, tá? Vindo aqui no menu arquivo, você vai ver que tem todas as opções habilitadas para você exportar e salvar, como você quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, salvar como, tá? Me perguntaram sobre os formatos, então tá aqui as versões, a versão desse CorelDRAW é a 23, que é a de 2021. Então tá aqui, eu posso salvar ele nas versões anteriores até a versão 15, que é o X5, né? Que é o, posso salvar até no X5 lá, que é a versão 15, ó, tá? Ok? É, aqui o tipo, que são os formatos, o padrão CDR. Ó, tá vendo esses arquivos que eu tenho ali, ó, todos esses arquivos ali, ó, foram salvos, tá bom? E eu fiz para clientes, ó, tá? Então eu vou criar uma nova pasta aqui, só para a gente exemplificar. Eu vou colocar aqui como, é, arquivos salvos, só para você ver. Vou abrir a pasta e vou salvar no CorelDRAW CDR, tá bom? Vamos lá, escolho CDR na minha versão padrão, vou abrir a pasta para salvar nela. Cliquei em salvar, pronto, ele vai salvar lá. Ok, já salvou, né? Agora, eu salvei no CorelDRAW, tá? Agora, se você quiser salvar na versão anterior para mandar para outra pessoa, vamos lá em arquivo, salvar como, tá aqui habilitado, ok? Clico na versão, por exemplo, eu vou mandar para um cliente que ele não tem o CorelDRAW 2021. Então eu vou ter que salvar na versão anterior aí para que o cliente possa abrir. Então eu vou salvar na 18, o 18 é o CorelDRAW X8, tá? Pronto, aí o cliente vai conseguir abrir no CorelDRAW X8. Na frente, eu vou colocar aqui como nome, X8, pronto, e vou salvar, ok? Ó, veja que a opção desabilitou ali agora porque eu não tenho nenhuma ação feita para salvar, porque o arquivo está salvo. Mas se eu pegar aqui e criar projeto, fazer qualquer alteração no projeto, automaticamente ele vai salvar, tá? Então, já terminou de salvar, criei qualquer alteração, ó, criei alteração aqui e já habilitou as opções para salvar e para exportar, tá bom? Então bora continuar aqui, vou pegar um desenho aqui, ó, pegar uma elipse, vou fazer um desenho aqui dentro, só para mim, simular que eu vou exportar esse projeto para um formato aí do CorelDRAW, tá? Então, vou pegar aqui e deixar ele aqui, pronto, vou selecionar aqui, botão direito, vou agrupar ele, e aqui quando você vai salvar um arquivo no CorelDRAW, já vamos aproveitar para fazer um vídeo completo, é, eu posso salvar o arquivo, o documento todo, ou eu posso salvar apenas parte desse documento, tá? Se eu quiser, se eu quiser salvar o documento todo, o procedimento é esse que eu já acabei de fazer, basta vir aqui, ó, em salvar, ele vai salvar o documento todo. Se eu quiser salvar apenas uma parte, eu vou selecionar o que eu quero salvar. Então eu quero salvar, eu estou com essa imagem, estou com o caminhão, eu quero salvar só essa imagem. Eu venho aqui, ó, seleciono ela, ok, vou lá em arquivo, e vamos em salvar como, tá? Salvar como, e aqui eu marco a opção apenas selecionado, dessa maneira ele vai salvar apenas arquivo selecionado, tá bom? E eu clico em salvar, ó, aí vai dizer que já tem, né, mas porque eu tenho que mudar o nome ali, então eu vou colocar aqui não, e aqui eu vou colocar x8 pirâmides, né, colocar pirâmide. Pronto, salvei. Posso salvar para quais formatos, né, me perguntaram para quais formatos posso salvar. Bom, o primeiro é o CDR, que é o padrão, né, vamos salvar o nosso projeto para outros formatos aqui. Então eu vou tirar aqui a pirâmide aqui, vou deletar ela, deixar só o principal, vou remover o BG, que é o background, vou deletar ele, deixar com fundo transparente, tá? Eu vou aqui em arquivo, vou salvar como. Pronto. Então aqui, vindo em tipo, clicando, eu vou ter todos esses formatos aqui, que são os mesmos formatos, são os formatos padrão, que tem na versão do quadral que você está acostumado aí, tá? Então, quais aqui? O primeiro, o CDR CorelDRAW, né, aí tem aqui o arquivo para o Adobe Illustrator, para o AutoCard, aqui você pode salvar o SVG também, tá bom? Então você tem o PDF, pode salvar aqui no formato PDF, é DXF do AutoCard, tá? Então você tem todos, aqui o DWG também do AutoCard, Então você tem todos os formatos padrões que tem nas outras versões, estão aqui, você pode salvar em todos esses formatos, tá bom? Tanto salvar, como exportar também. Então vamos colocar aqui, por exemplo, agora que eu quero salvar esse documento aqui para o AutoCard aqui, então vamos colocar aqui o DXF para trabalhar na máquina laser, tá? Fazer gravação a laser no AutoCard, tá? Eu coloquei aqui, clico em salvar, ok? Vamos aguardar. Pronto. E aí, clico em ok, ó. Pronto. O arquivo lá para o AutoCard está salvando, ele não terminou de salvar ainda, vamos aguardar. Pronto. E se eu quiser exportar esse arquivo, publicar em PDF? O PDF está aqui, ó, publicar em PDF eu clico, tá? E aqui, vou abrir a pasta lá. E aqui eu coloco, já vem o PDF, faço as configurações, clico aqui em configurar, né? Ó, e aqui eu vou escolher a pré-definição, então aqui eu já tinha escolhido, vou até cancelar aqui, ó. Aqui eu já tenho a opção de escolher o tipo de PDF que eu quero, tá? Edição, distribuição, web, pré-impressão, PDF X4, PDF X1 2001. Então, essas opções aqui é para gráfica, essas três aqui, ó, tá? É o PDF X. Daqui para baixo aqui, ó, PDF X, X3, X1, X3, X4, são para gráficas. E o pré-impressão também é para gráfica, tá? Então, vou colocar aqui o PDF X4 aqui, que é o mais recente aqui, tá? E clico em salvar, ou então vem nas configurações, escolho algumas configurações que eu quero. Tá? Clicando aqui no PDF, já está certinho. Então, aqui na opção de pré-impressão eu clico aqui, e aqui se eu quiser colocar com marca de corte ou sangramento, só que para isso você tem que ter criado sangramento lá no documento, eu coloco o limite de sangramento. O limite de sangramento do documento que nós criamos foi com 5 milímetros. Então, eu coloco limite de sangramento e marco aqui 5 milímetros, tá? Então, vai fazer um sangramento de 5 milímetros, tá? Marca a opção de marca de corte, que é para quando a gente chegar lá no PDF, ele fazer o corte com 5 milímetros no sangramento, que foi o que eu marquei no documento. Eu estou só exemplificando, no caso desse desenho aqui, ele não vai ter sangramento, mas já é para tirar dúvida da galera aí que quer saber como usar sangramento, tá bom? Pronto, então está aqui, sangramento especificado, e o restante aqui, como já escolhi PDF X4, não preciso mexer em mais nenhuma configuração, tá? Então, basta dar um OK, escolher a pasta e clicar em salvar. Pronto, espera um, aguarde alguns minutinhos que ele vai salvar o documento para você aqui, tá? Ele ainda está salvando ainda, perceba aqui que ele ainda está salvando. Pronto, ele deu uma piscadinha ali, então indica que ele terminou de salvar. Quando ele termina de salvar, essa opção aqui volta a ser habilitada, tá? Pronto. E agora, vamos exportar para Bitmap. Então, vou clicar aqui, ó, em exportar, o atalho é Ctrl E, você pode usar o atalho Ctrl E, ou você pode vir pela setinha, ou também você pode vir no menu arquivo aqui. Aí você vai ter a opção aqui, exportar, que é o Ctrl E, tá? Você pode vir tanto por aqui, ok? Pronto. Aqui ele já foi para outra pasta, que não é a pasta do cliente. Então, eu vou voltar lá para a pastinha do cliente lá, para salvar dentro da pasta dele, tá? Pronto, está aqui a pasta do cliente, vou salvar aqui. Aqui está o JPEG, né? Posso clicar e escolher qualquer formato. Então, todos os formatos de exportação padrão que você tem na versão comercial, estarão também aqui na versão acadêmica, tá? Então, está aqui, ó, o JPEG aqui, o PNG, o PDF, o Adobe Illustrator, o Corel PhotoPaint, o CMX, todos os formatos padrões que você está acostumado a salvar, eles vão estar aqui, tá? Então, são todos esses formatos, ó. Descendo aqui a setinha aqui, eu vou ter SVG, que é muito utilizado também, né? O PSD do Adobe Photoshop, para você salvar para abrir lá no Photoshop, tá bom? Então, é só você abrir e ver aí que você vai ter todos esses formatos aqui, tá? Então, é isso aí. Eu vou escolher, então, aqui um JPEG aqui, para fazer com fundo branco, eu escolho JPEG. Se eu quiser com fundo transparente, eu escolho PNG, tá bom? Então, vamos colocar aqui um bitmap aqui do JPEG. Eu clico em esse portal, tá? Ok. Esse aqui, como é o JPEG, ele vai sair com fundo branco, tá ok? Pronto, está aqui. Aí, quando eu vou salvar o arquivo aqui, ó, eu posso escolher o modo de cor. Aqui, ele está em CMYK, porque o documento foi criado em CMYK, tá? Então, exporta, vai direto para CMYK. Se você quiser RGB, você clica e coloca o RGB. Mas eu te aconselho, sempre que você criar um documento em CMYK, você deve salvar em CMYK. Porque se você salvar em RGB, ele vai modificar as cores, então não fica legal, tá? Então, criei em CMYK, salvei em CMYK, tá? Aqui, a qualidade, você pode escolher a qualidade. Geralmente, eu gosto de deixar no mais alto aqui, 100%. Mas isso depende da finalidade, tá bom? Se for para a internet, você pode colocar o médio aqui ou alto. Mas eu vou deixar 100% e eu observo que o tamanho não está muito grande. Está 2.26 MB, então 100% fica bacana, tá? Então, está aqui. E essas partes aqui, ó, a gente já vem por padrão, não precisa você estar mexendo. Só na transformação, se for o caso, você precisar otimizar essa arte aqui para outros tamanhos. Você pode vir aqui e otimizar, tá? Então, eu falo assim, essa imagem aqui, eu não quero ela em CMYK, tá? Eu quero ela em pixels. Então, vem aqui, posso mudar a unidade para pixels, tá? Se você não quiser em milímetros, você muda para pixels, tá? Tá, só que pixels é o quê? Pix é para internet, para web. Se for, se você quer para imprimir, claro que vai ser um milímetro. Mas eu não vou imprimir em... Se for imprimir, eu não vou colocar jpeg. Nós já salvamos o PDF, a gente imprime o PDF. Então, se é para imprimir, se é para impressão, eu coloco... Se é para web, eu coloco pixels. Pronto. E aqui agora, colocando em pixels, eu vou determinar o tamanho dele em pixels. 1.850 por 2.465. Esse é o tamanho que vai ser salvo aqui em pixels, tá? Embora a resolução aqui está em 300 dpi, mas aqui você não precisa se preocupar com o fator resolução 300 aqui, não. Porque o que vai importar é a quantidade de pixels da imagem. Então, aqui está 1.850 por 2.455, tá? Como eu estou mantendo a opção aqui manter proporção ou manter tamanho da imagem? Eu poderia mudar aqui, colocar no padrão, que seria do Facebook. O Facebook é 96 ou 72 para web de uma forma geral. Então, eu coloco aqui, ó. Em 96, percebe que ele vai reamostrar a imagem. Ele vai diminuir a quantidade de pixels dela aqui quando eu mudei aqui para 96. Se você for mudar isso aqui, ó, você tem que ficar atento, porque ele vai fazer uma reamostragem da imagem, vai diminuir a quantidade de pixels na largura versus a altura dela. Tá vendo? Ele diminuiu a imagem lá, que era 1.500 para 596. Aí eu quero, não, mas eu quero essa imagem grande. Então, eu coloco aqui, ó. Eu coloco o tamanho que eu quero. Então, eu coloco, por exemplo, aqui 1.200. 1.200, pronto. Aí eu coloquei 1.200 e como ela não é quadrada, ela não é 1 por 1, eu deixo a opção marcada manter proporção, porque ele vai me dar a altura automaticamente. Ele vai reamostrar a imagem de forma proporcional, tá bom? Então, tá aqui, ó. Eu escolhi o 1.200 e ele já me deu a altura de 1.599, tá? E também você pode trabalhar através de porcentagem, tá? A porcentagem aqui, ó, ele foi para 203, mas aqui você pode, por exemplo, Ah, eu quero salvar esse projeto com apenas 50% do tamanho, ou eu quero aumentar ele para 150 ou 200% do tamanho, você pode também escolher, digitar o valor aqui em apenas uma das caixas. Você muda só uma, só uma, só uma, só uma, tá? Geralmente eu mexo na altura, tá? Aqui, mexeu aqui, deixa eu manter proporção, tá? Ok? Então, escolheu o tamanho que você quer, agora é só clicar em OK. Pronto, já salvou, ele já vai exportar isso aqui lá para o JPEG, tá bom? Agora eu quero salvar um PNG, aquele que vai ficar com fundo transparente. Bom, aí você pode vir aqui também, no mesmo caminho, na mesma opção, e clicar aqui, ó, e escolhe o PNG, vai estar o PNG aqui, tá? Clique em exportar, pronto, está o PNG. A diferença do PNG, ó, aqui o modo de cor dele é RGB, tá bom? PNG, você coloca o RGB aqui, deixa o padrão que é o RGB. E você tem que marcar essa opção, ó, transparência, que é para ele ficar com fundo transparente. Se você não marca essa opção, ele vai fazer salvar com fundo branco. Mas eu quero transparente, eu clico, ó, e marca aqui para ele fazer transparente, tá bom? Essas duas opções aqui, incorporar, é suavização de serrilhado. Ele vai suavizar, ele já vem marcado por padrão, e se não tiver marcado, você deve marcar, tá bom? Então, incorporar perfil de cores, para ele salvar com o perfil de cores que você criou. E aqui, o entrelaçado, nessa opção aqui, ó, ele vai salvar, vai demorar mais para salvar a imagem, né? Mas ele vai otimizar ela para que ela fique mais leve, tá? Pronto. E agora só dá um OK aqui, ó, na questão das transformações, é a mesma coisa que eu fiz lá no JPEG, então não preciso mexer, é na questão das transformações aqui, não. Então, só dá um OK, ó. Pronto. Agora, vamos lá, vamos abrir os nossos arquivos para a gente ver se está tudo certo conforme nós queríamos. Então, eu vou fechar o meu Corel, né? Vou fechar o meu CorelDRAW 2021, tá OK? E eu vou salvar aqui e vou abrir o CorelDRAW X8 aqui para abrir ele em outra versão de Corel, que eu tenho o X8 aqui, tá? Que essa versão X8 é a versão comercial normal, né? Não é a versão estudantil. A 2021 minha é estudantil e a X8 é a versão comercial, tá? Pronto. Vou vir aqui em arquivo, vamos abrir. Aqui, a pasta que eu criei foi a pasta arquivos salvos, né? Que nós criamos aqui para salvar nossos projetos. Vou colocar em exibir íconos grandes aqui para eu visualizar. Tá? Então, eu vou abrir aqui o arquivo que eu fiz em X8. Tá aqui, ó, caminhão, né? Frente, X8. Lembra que nós salvamos ele aqui? Então, tem todos os projetos que eu tenho salvos aqui dentro. Eu tenho caminhão, frente, X8, JPEG, tá? Que eu posso importar, mas no caso eu quero é abrir. Então, eu vou abrir o que está escrito CDR aqui, ó, tá? Sempre que você vai abrir um documento, você abre o CDR. Se for JPEG, tem que ser importar, tá bom? Então, eu clico aqui para abrir, ó, e clico em abrir. Como eu salvei ele na versão X8, lá, ele vai abrir no meu X8. Se eu tivesse salvado ele em 2021, no formato 2021, ele não abriria aqui no X8, tá bom? Então, lembre-se disso. Se você está trabalhando com 2021 e você pretende enviar para uma pessoa que ela só tem o X8, você deve salvar ele na versão X8 ou na versão anterior ao X8, tá bom? Pronto, então ele abriu normal, percebe que o arquivo está perfeito, tá? O arquivo não tem nenhuma restrição, ó, não tem marca d'água, não tem nada, não muda a qualidade, a qualidade é a mesma qualidade de vetor do jeito que você criou. Então, é a mesma, é completa, é a mesma opção lá da versão que você comprou normal, tá? Então, essa aqui é a versão comercial, está vendo aqui, ó, não tem marca d'água nenhuma, tá? Isso era só para tirar a dúvida de quem estava com essa dúvida aí, tá? E os arquivos que eu salvei em JPEG, PNG, ó, se eu abrir a pastinha lá, tá? Então, está aqui o JPEG, vamos abrir o JPEG para a gente fazer o teste para ver. Pronto, está aqui o JPEG, ó, não tem marca d'água, não tem nada. Esse nome aqui é o nome da marca do caminhão lá da Volkswagen que eu fiz na arte, faz parte da arte, não é... aqui não é marca d'água de... do Corel, não, né? Tá aí tudo certinho aí, ok? Vamos abrir o PDF para a gente ver. O PNG não precisa abrir porque é a mesma coisa do JPEG, tá? Então, nós vamos abrir aqui agora o PDF. Então, está aqui o arquivo PDF, ó, está aqui, lembra das marcas de corte que eu coloquei? Essas marcas de corte servem para a gráfica cortar. Se for um caso de arquivo que vai mandar para a gráfica, que tem que fazer corte, Então, são as marcas de corte, ele vem aqui no PDF certinho, bonitinho. Então, esse aqui é um arquivo padrão para impressão. Se você for imprimir, é esse arquivo aqui que você vai mandar imprimir, tá? Que é o PDF, tá ok? Então, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e que tenha sanado todas as dúvidas aí do pessoal que estava com dúvida em relação ao CorelDRAW 2021 na questão do retângulo, da ferramenta retângulo, em criar o retângulo automaticamente ao dar dois cliques. E também o pessoal que estava com dúvida aí se a versão acadêmica, que é a versão estudantil do CorelDRAW, se essa versão, ela salva e exporta para todos os formatos. Sim, ela salva e exporta para todos os formatos padrões do CorelDRAW, tá? Então, um forte abraço. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita a oportunidade, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para você ser avisado quando eu postar o próximo vídeo, tá bom? E dê um like no vídeo aí para ajudar o canal, para dizer que você gostou deste conteúdo. Se quer adquirir o meu curso completo de CorelDRAW, vou deixar o link aqui na descrição para você estar adquirindo o curso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.